Deixou-me cantar Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me pegue, me assai Já tem todas as manias de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que pere mim Vou matar seus desejos fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo, te levar pra cama e ser gostoso Vou te matar de prazer pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você A voz é mais boa Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você A voz é mais boa Eu não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me pegue, me assai Já tem todas as manias de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e mim é Vou matar seus desejos fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo, te levar pra cama e ser gostoso Vou te matar de prazer pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Ai gostoso Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama